Olá, boa tarde pessoal, estou iniciando mais um vídeo aí para o canal Naldo Silva Viagem de Moto E agora pessoal, nesse exato momento, estou aqui na rodovia 110, destino a cidade de Upanema É isso aí pessoal, eu saí da cidade de Curras Novos, destino a cidade de Upanema E a distância pessoal é 140 quilômetros, aliás 144 quilômetros de Curras Novos, a cidade de Upanema Pela rodovia 226 e a rodovia 110 E a rodovia 226, que é entre a cidade de São Vicente, Florânia, Jucurutu e Triunfo Potiguar e Campo Grande Essas cidades pessoal, está entre a rodovia 226 Aí quando chega na cidade de Campo Grande, entramos às direitas Que é para entrar na cidade de Campo Grande E segue destino, a cidade de Upanema, que é aqui na rodovia É 110, que é essa rodovia aqui, que está muito boa, viu Está um tapete Está uma maravilha de BR aqui A rodovia 110 Que segue destino, a cidade de Upanema e Mossoró Que segue direto para a cidade de Mossoró Beleza pessoal Vem comigo pessoal Já já volto com vocês aí Show Vem comigo pessoal Vem comigo pessoal Vem comigo pessoal Vem comigo pessoal E aí, pessoal. Estamos de volta, dando entrada agora aqui na cidade de Upanema, no estado do nosso Rio Grande do Norte. Vou mostrar aqui um pouco dessa cidade para vocês, beleza? Pessoal, Upanema é um município do estado do Rio Grande do Norte, que fica localizado no Nordeste Brasileiro. E quem mora aqui é conhecido como Panemense. Seus municípios vizinhos são Mossoró, Açú, Paraú, Campo Grande, Caraúbas e Governador de Ixepte Rosado. Está distante da capital do estado, que é Natal, 268 quilômetros. Abrange uma área territorial de 873,14 quilômetros quadrados. Beleza? E sua população, segundo o censo do IBGE de 2022, é de 13.577 habitantes. Show de bola, pessoal. E é isso aí. Estamos aqui no centro da cidade de Upanema. Vou filmando por aqui, pessoal. Mostrando aqui a vocês um pouco dessa cidade. E é isso aí. Maravilha. Para quem não conhece aí a cidade de Upanema, pessoal, assista aí o canal Naldo Silva Viagem de Mota. E estarei mostrando passo a passo. Esse é o nosso Rio Grande do Norte. E algumas cidades. E hoje, estou aqui mostrando aqui esta maravilhosa cidade. Então, pessoal, vou mostrar até ali na frente. E vou encerrar o vídeo. Fiquem ligados aí no canal Naldo Silva Viagem de Mota. Que esse e outros vídeos serão apresentados aí para vocês. Inscrito no meu canal. Quero agradecer a cada um de vocês que se inscrevem. Os que estão inscritos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Pé de Carnaúba aí. Nosso lado direito aí. Aqui nessa região tem muitos pés de Carnaúba. Pega nessa região. Ali. Para o lado de Açú também. Tem muitos pés de Carnaúba. E aqui, pessoal. É a BR-110. Ou seja, a rodovia 110. E aqui direto. Nessa rodovia. Vai. Segue destino Mossoró. Vou parar por aqui, pessoal. Mostrar aqui um. Um pouco dessa placa aqui para vocês. E encerrar o vídeo, né? Esse carro que vem aí, pessoal. Vem. Vem de Mossoró. E aqui na placa aqui. Está indicando aí, ó. Certo? Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ó. Mossoró, 48 quilômetros. Areia Branca, 98. Itibal, 100 quilômetros. É. Isso aí. A fãzinha aí, ó. Já furou um bocado de chão. Beleza? E vamos que vamos. Show. E aí para frente, pessoal. É a cidade de Upanema. É a cidade da barragem de Humari. Onde nós passemos por lá. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo aí.